Chega até ser maldade, o que essa moça faz? Rebola lentinho, olhando pra trás No baile a mais cobiçada, gosta de provocar Joga pro meu lado, só pra me estigar Bandida demais, eu não presto não Só ficar comigo por uma intenção Ela quer alguém pra te fazer gozar Eu sei o jeito certo de lhe proporcionar Eu sei o jeito certo de lhe proporcionar É que eu boto forte, boto com carinho Ela sempre volta porque eu faço gostosinho É que eu boto forte, ela sabe disso Faço gostosinho, só não sirvo pra compromisso É que eu boto forte, boto com carinho Ela sempre volta porque eu faço gostosinho É que eu boto forte, ela sabe disso Faço gostosinho, só não sirvo pra compromisso Só não sirvo pra compromisso Bandida demais, eu não presto não Só ficar comigo por uma intenção Ela quer alguém pra te fazer gozar Ela quer alguém pra te fazer gozar Eu sei o jeito certo de lhe proporcionar É que eu boto forte, boto com carinho Ela sempre volta porque eu faço gostosinho É que eu boto forte, ela sabe disso Faço gostosinho, só não sirvo pra compromisso É que eu boto forte, boto com carinho E ela sempre volta porque eu faço gostosinho E ela sempre volta porque eu faço gostosinho É que eu boto forte, ela sabe disso Eu faço gostosinho, só não sirvo pra compromisso